Olá, boa tarde a todos, boas-vindas. Temos, então, hoje mais uma apresentação do nosso Seminário de Arte, Seminário Permanente sobre Arte e Devoção, hoje com a fala o professor Marcos Estadeu Daniel Ribeiro, foi funcionário do IFAM, hoje um funcionário emérito, atualmente trabalhando na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também foi criador daqui do nosso programa, do nosso curso de pós-graduação em História da Arte Sacra, aqui da nossa Faculdade de São Pedro. Então, é com muita satisfação que hoje, então, temos a fala do professor Daniel, professor Marcos Estadeu Daniel Ribeiro, que vai falar, então, sobre essa questão da preservação da arte sacra numa questão de aspectos legais. Muito bem, Dom Mauro, um prazer estar com o senhor aqui, agradeço, Dom André Bertini, também, sempre com a sua competência e sensibilidade para elaborar trabalhos no âmbito da telemática, que é atualmente um campo que está se afirmando cada vez mais e mais rapidamente. Muito obrigado pelo convite, lisonjadíssimo, de compartilhar com o senhor, Dom Mauro, o seu projeto de levar a ideia da arte sacra nos seus vários campos e áreas de conhecimento. Sabemos que o mundo ocidental é, em grande parte, decorrente de um projeto da Igreja Católica, e do classicismo, por outro lado, também. E isso tudo começa, acho que talvez a obra magna dessa síntese que a Igreja teve com relação a esse produto cultural, universidades e formas de ocupação da terra, as questões da peregrinação, o estilo românico tão importante que foi, levando a ideia da Boa Nova a vários recantos. Uma Europa, aqui na época, depois do período otoniano, era uma Europa ainda, do ponto de vista do cristianismo, totalmente insular. O cristianismo ainda não estava espalhado, foi através da peregrinação que ele tomou o ponto. Mas, no final da Idade Média, você tem o gótico e entra, então, o renascimento com uma novidade, uma ideia de que uma estética aparece a partir de uma noção que interessaria muito aos alunos do curso de conservação e restauração da UFRJ, que é a ideia de restauração. O homem renascentista é um homem que se volta a um passado glorioso da Roma dos Césares. Então, o renascimento foi a nossa, acho que vocês estão vendo uma outra tela, agora do Michelangelo, que aparece a criação de Adão. E é uma tela interessante, é um símbolo essa tela, porque aparece a representação de Deus, aparece um rosto, Michelangelo dá um rosto para Deus, né? Que rosto é esse? Na verdade, é um Júpiter, uma escultura que existe no Vaticano, chamado Júpiter de Veróspi, que ele copia, que ele faz, quer dizer, a temática é judaico-cristã, mas a abordagem é clássica. O homem renascentista é um homem clássico. Se a gente for buscar os pródromos dessa manifestação, você vai encontrar obras como A Divina Comédia, do Dante Alighieri, talvez uma das obras mais importantes, sem dúvida nenhuma, mais importantes do século XIV, de 1321, completou aí no ano passado, 700 anos, onde se fundem valores judaico-cristãos e clássicos. O Renascimento viria nessa sequência, e em vários momentos, até o próprio Michelangelo, que era um homem extremamente erudito, vai citar Dante Alighieri no painel da Capela Sistina, no teto da Capela Sistina também, mas não é nosso desiderato aqui mostrar a obra do Dante Alighieri. Mas apenas a gente lembrar isso, a ideia da preservação do patrimônio histórico encontra as suas bases no Renascimento, segundo a nota François Chouet, momento histórico em que a noção de criatividade estaria subordinada à de restauração. Então, coube, de fato, a Igreja, esse trabalho de restauração, de resgatar um valor, de resgatar um homem. Isso, em vários aspectos, está acontecendo também no plano filosófico, a própria Escolástica está se permeando a partir do século XIII com o tomismo, e dando aí essa doutrina filosófica, essa dimensão, esse impulso clássico que é o aristotelismo. Então, em 1375, Giovanni Don, de médico erudito e amigo de Petrarca, escreve ao Frei Guglielmo de Cremona suas impressões sobre Roma. Eu vi estátuas de bronze, diz ele, ou de mármore, preservá-los até hoje, e os números, fragmentos dispersos de esculturas quebradas, os arcos de triunfo grandiosos e as colunas em que está esculpida a história de ações notáveis e outros monumentos erigidos publicamente em honra de grandes homens que estabeleceram a paz e salvar o país de perigos ameaçadores. Nossos artífices atuais, diante da arquitetura e de obras da Roma Antiga, os examinam de perto e ficam estupefatos. Eu próprio conheci um escultor de mármore, um virtuoso nesse domínio, famoso entre aqueles que a Itália possuía então. Mais de uma vez, eu ouvi mencionar as estátuas e as esculturas que viram em Roma com uma tal admiração e veneração que parecia estar fora de si. Então, aos papas caberá essa tarefa de iniciar essa reação pela salvaguarda de Roma. Diz ainda, na época de Martim V, que vai ter o seu pontificado entre 1417 e 1431, começam a se editarem as bulas que regulamentam a matéria. A bula com alma mostra um ordem que é de 28 de abril de 1462, assinada por Pio II Piccolomini, que reina entre 1458 e 64, afirma desejar, abre aspas, conservar a cidade-mãe em sua dignidade e em seu esplendor. Ele pretende, abre aspas, empenhar-se com a atenção mais vigilante, fecha aspas, não apenas para a manutenção e preservação das basílicas, entre aspas. Então, eis aí, dentro do panteão, é importante notar que o esforço coletivo pela preservação dos valores clássicos na Itália do Trecento, em séculos seguintes, se tornará a base do próprio processo criativo. O resgate do clássico não é um ato fortuito de criação estética, mas um princípio norteador de toda uma época. A ideia da criação, portanto, estará subordinada à de restauração e à de conservação. Daí a especificidade do Renascimento. Rafael Sanzi, artista, arquiteto e humanista desse período, seria chamado para cuidar dos remanescentes materiais da Roma dos Césares. Rafael chora sobre o cadáver, abre aspas, o cadáver desta nobre cidade, outrora rainha do mundo, hoje pilhada e despedaçada, tão miseravelmente. Toda essa Roma nova que vemos atualmente, em sua grandiosidade e beleza, com seus palácios e suas igrejas, foi toda construída tal como é, com cal feita de mármores antigos. É importante ressaltar isso, que o mármore, com frequência, foi usado como base de elemento aglomerante, como se fosse cimento. Você pega o mármore, quebra, depois mói, depois transforma ele em pó. E ali está uma base de calcário, que é extremamente resistente para você fazer uma argamassa. No Brasil, se fazia isso a partir de conchas. São Baquís, que era normalmente o terreno sagrado dos indígenas, as pessoas pegavam as conchas existentes, pilavam ela, faziam um pó e misturando com a água, faziam a argamassa necessária a se fazer a chamada pedra e cal, processo construtivo, de que o Mosteiro de São Bento é um exemplo lapidar. E eu não poderia pensar sem um profundo, ainda Rafael com a palavra, sem um profundo pesar, que desde a minha chegada a Roma, há menos de 12 anos, destruímos tantos monumentos belos, como a Pietá, a Arcada na Entrada dos Banhos de Oclesiano, o Templo de Séries, na Via Sacra, uma parte do fórum incendiada há poucos dias, cujos mármores foram transformados em cal. É uma vergonha que esses templos tenham tolerado tais coisas. Aníbal e os outros inimigos de Roma não haveriam de agir de forma tão cruel. Então, fala-se, aí a gente vê uma obra que eu acho ela importantíssima, Frei Agostinho da Piedade. Apesar do título Frei, ele era um monge, seria Dom Agostinho da Piedade. mas, em função das recomendações do Conselho de Trento, os monges, os padres, os frágios, todos eles receberam, passaram a usar o título de Frei. Portanto, Frei Ricardo Pilar, que também era um monge, Frei Agostinho da Piedade, ele utiliza uma linguagem que as pessoas até... Eu ouvi isso na faculdade, quando o estudante disse, as pessoas falavam, não, isso não é arte brasileira. É interessante notar que a arte brasileira é brasileira desde o primeiro momento, porque ele tinha um projeto, ele tinha uma razão de ser, de escolher uma arte, um classicismo, essa Nossa Senhora de Montserrat, é um classicismo muito claro, muito inspirado na arte chamada arte tumular. Quem estuda a arte paleocristã imediatamente vislumbra no trabalho do Frei Agostinho da Piedade uma similitude extraordinária. Amor, você me arranja uma aguinha, eu te agradeço. Essa similitude, essa referência que ele está fazendo, como se ele estivesse resgatando uma estética, que era uma estética que o cristianismo era primitivo, era o momento que ele se iniciava, a arte do século II, da catacumba de São Calixto, do sarcófago de Júnior Baços, que você encontra uma estética de um cristianismo incipiente, de um cristianismo que ensaia os seus primeiros passos, ainda puro, ainda intocado pelas agruras que as disputas de poder na Europa haviam ensejado, com cismas sucessivos. aqui parece que Frei Agostinho da Piedade nos traz uma memória que ele quer que seja, então, um cristianismo puro, um cristianismo intocado pelas dissonâncias típicas das grandes corporações, como foi a Igreja Católica, nem poderia deixar de ser com a obra magistral que ela teve na Europa. Gosto muito dessa escultura. Essa escultura, sim, é perfeitamente climatizada ao ambiente cultural, ao histórico, melhor dizendo, brasileiro. Lembrando que o ser brasileiro não é ser próprio da Terra. Isso é bem importante. Obrigado, meu amor. Obrigado, meu amor. O ser brasileiro eiro é um sufixo que designa uma ocupação profissional. Brasileiro era o português que vinha explorar o pau-brasil. Eiro, assim como ferreiro, relogioeiro, pedreiro, marcineiro, padeiro. Brasileiro era o que vinha explorar o pau-brasil, era o que vinha fazer o Brasil. Esse termo até hoje é usado em Portugal. Outro dia, eu vi Miriam Ribeiro fazendo uma referência brasileira associando a uma origem capo-verdana. Não concordo. Você vai a Portugal, você vê que você é tratado, é visto dessa forma. E Miriam, que é uma pessoa muito querida, muito simpática, mas não concorda. Então, há uma obra do Frei Agostinho da Piedade, linda, que é uma Santana Mestra, em que a Santana, ela está com a perna aberta, com a Nossa Senhora, a menina, no meio do regaço dela, como os índios fazem. Então, a estética pode ser paleocristã, totalmente europeia, e tudo mais, a abordagem é já dentro de uma perspectiva de brasilidade. Olha aqui, aqui não é a arte sacra, mas eu falaria sobre esse palácio das duas torres, parece até uma igreja, mas era o palácio onde se fazia o atendimento, onde o governador fazia os seus despachos. E existe uma carta do Conde das Galveias que remeteu ao governador de Pernambuco, Luiz Pereira Freire de Andrade, em 1742, protestando contra o mau uso que estava sendo planejado para o Palácio das Duas Torres, infelizmente já destruído. Mas que teve uma importância na história da luta pela preservação do patrimônio cultural, o primeiro vestígio que se tem de uma preocupação, porque o palácio seria como um livro aberto a contar a posteridade dos feitos, não apenas dos holandeses, ela é uma construção holandesa, mas dos portugueses também que lograram a expulsão dos holandeses, do nordeste do país, a partir de 1730, quer dizer, em 24 tiveram em Salvador, mas foram logo escorraçados, mas em 30 permaneceram, pelo menos até 54 na Batalha dos Guararapos. Uma outra figura extraordinária aqui, século XIX, gosto muito da figura, pesquisei ele, era um homem extraordinário, chamava-se Emílio Voed, um abolicionista, pintor de paisagens como essa que vocês estão vendo, paisagem de Paquetá, ele morou em Paquetá, e ele foi um republicano de primeiríssima água, era abolicionista, mas quando foi a abolição feita, ele vestiu um pouco da onda de defesa do terceiro reinado, junto com outras pessoas, não foi só ele não, o Olavo Bilac também, ele chegou a fundar a Guarda Negra para defender nas armas o terceiro reinado, que seria da Princesa Isabel, e ele, bom, vem à República, ele se mete a fazer oposição ao Marechal Floriano, é acusado de terrorismo, ele teria projetado a explosão de um túnel ferroviário, perto de Rodeio, que é a atual engenheira Paulo de Fontaine, e lá ele, então é decretada a prisão dele, ele foge para Minas Gerais, ele foge para Minas Gerais, e lá ele escreve num jornal chamado Le Brésil Republicano a favor da preservação do patrimônio cultural brasileiro. Vou ler para vocês aqui um trecho. É sumido também. Vamos a isso. Então, ele conta que ele percorre várias igrejas, encontra verdadeiros museus, lá em Minas. Atenção, porque nós estamos falando do final do século XIX. Quando o barroco, como estética, não era absolutamente valorizado, não era. Isso vai perdurar até o início do XX. Se você vir o processo de abertura da Avenida Presidente Vargas, ele destrói, tem quatro igrejas pelo caminho da Presidente Vargas, três, barroco, rococó, e uma, neoclássica, ou com uma fachada da Pombalina e o interior neoclássico, que é a Candelária. Essa é a única que a Avenida respeitosamente contorna o flanco dela. As outras, Bom Jesus do Calvário, São Domingos e São Pedro dos Clérigos, terra, vai por terra. Não é isso? Então, é importante lembrar isso quando se fala, o maior crítico de arte do século XIX, que é Luiz Gonzaga do Quistrada, chama de... Aliás, eu acho que é quando ele fala do Moisés de São Bento, se não me engano, se não me engano, mas ele fala do barroco, abre aspas, essa brutalidade inventada pela Inquisição, fecha aspas. Então, era um estilo ainda pouco cultivado, pouco cultivado. Então, aquele que quisesse dedicar seu tempo escreve Emílio Roed no jornal Le Brasile Republicano, sua atividade e sua inteligência é uma obra tão útil quanto agradável, deveria vir a Minas, instalar seu gabinete de estudo e seu centro de pesquisas na terra dos tesouros. E aqui, tendo em mãos documentos autênticos cercados pelas belas construções dos séculos XVII e XVIII, no meio de obras de arte originais, de móveis antigos, de armas históricas e de amigos hospitaleiros, isso é verdade, Minas é uma coisa inacreditavelmente receptiva, o povo mais receptivo que tem, escreveram um livro ao qual poderia dar como título Origem da Arte na Terra do Ouro. Aquele que realizasse este trabalho prestaria um importante serviço a este belo país. Ouso afirmar, e peço perdão pela franqueza, porque ele, na verdade, é estrangeiro, ele é francês, embora no período republicano, tem havido a grande naturalização. Então, todo estrangeiro no Brasil passou a ser considerado brasileiro, todo estrangeiro. É o caso do Emílio Roelho, mas ele, com todo cuidado para não suscitar ciúmes, pede perdão pela franqueza. Que é hora de se ocupar desta obra, porque documentos de valor desaparecem, monumentos históricos ameaçam ruir, esculturas admiráveis se perdem, quadros de méritos se deterioram, e, sobretudo, porque a morte bate diariamente à porta dos anciãos centenários, cujos avós, chegados nas bandeiras paulistas, trabalharam na construção das primeiras igrejas e, consequentemente, assistiram à introdução da arte nessas montanhas. Se, ele fala, eu conseguia, agora é uma paráfrase, se eu conseguia trazer, suscitar algum interesse das pessoas por isso, e, para esse pesquisador, eu trouxer alguma informação histórica valiosa, eu me considero plenamente satisfeito, mas, diz ele, se para a maior felicidade eu obtivesse das autoridades locais um pouco de atenção com os objetos de arte, um pouco de cuidado com os documentos que se deterioram nas repartições do Estado, um pouco de respeito pelos monumentos que se desmoronam e, enfim, a criação de um arquivo para conservar as preciosas páginas dos séculos passados e a fundação de um museu para reunir os móveis, armas, costumes, joias, tapeçarias, bordados, quadros e estátuas que se perdem ou que vão enriquecer as coleções do Rio de Janeiro, eu me consideraria o mais feliz dos mortais. Hoje em dia ele teria que botar forçosamente São Paulo, porque é essa que atrai mais. São Paulo tem realmente constituído um acervo maravilhoso, a recente coleção daquela senhora, meu Deus, como era o nome dela, que morava na Gávea, fantástica, foi para o Museu de Arte Saca de São Paulo. Isso foi uma perda danada para o Rio de Janeiro. Nada contra São Paulo, adoro, morei em São Paulo em 1966, adorei, melhor época da minha infância. Mas o acervo tem que ficar nos seus locais, então é isso aí. Voltemos aqui ao nosso bom Emílio Roed, foi ele quem fez a pintura de uma obra barroca por cuja preservação ele se empenhou e que foi comprada pela comissão e encarregada de construção de Belo Horizonte sobre a antiga Curraldo ao Rei. Isso aí, a Igreja da Boa Viagem, uma obra importantíssima e que se perdeu por incúria das pessoas, até mesmo do vigário local. E ele fez essa pintura meio que pressentindo a perda que se avizinhava da obra belíssima do barroco mineiro. Hoje é uma catedral neogótica que existe no local. Então, foi uma pesquisa muito interessante feita pelo Museu Nacional de Belas Artes e eu fiz essa pesquisa e vibrei, descobri que figura extraordinária era Emílio Roedde. Grande paisagista e eis aí uma pintura que virou selo. Selo, em 1985, ele era um selo que custava 120 griseiros. Muita gente andou lá dentro desse selo que eu fiz na empresa com o carimbo de obliteração que vocês estão vendo no envelope acima, o Ed. Muito bem, um outro momento importante para a gente falar sobre a questão da preservação foi o grupo que se formou em torno dessa figura remarcável, Dona Olivia Guedes que tinha reunido em seus salões pessoas interessadas em literatura, em arte e em proteger o patrimônio cultural brasileiro. Então, eis aí a figura dessa simpática senhora. E aqui ela com seus amigos, nada mais, nada menos do que Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Blaise Andrade ao lado dela, o menininho é filho de Tarsila do Amaral, com Oswald de Andrade, e fizeram uma visita às áreas, às cidades mineiras, fizeram essa visita. E ela acabou encomendando a Blaise Andrade um projeto que se pudesse preservar o patrimônio cultural. Isso é na década de 20. Eu ontem estava assistindo a brilhante palestra da Finipov, o meu primeiro nome, Nossa, Karen, Karen Finipov. Fantástico, um trabalho belíssimo, onde ela mostra o trabalho do cardeal Lime, Dom Sebastião Lime, pela preservação. E você vai ver que aquele esforço daquele homem acontece junto de várias outras tentativas de preservação do patrimônio cultural. E havia, na época, um impedimento que as pessoas não se dão conta e que eu sempre cobro dos meus alunos na prova. Qual foi o mecanismo jurídico que permitiu a utilização da figura da cartelatória do tombamento e tudo? Então, não saiam daí. A resposta é um gabarito virar em breve. Então, para atender ao espírito inquieto do poeta Franco Suíço, Blaise Andrá, foi feita uma viagem em cidades históricas de Minas Gerais, onde se descobriu um acervo inigualável, ameaçado pela ganância dos antiquários e pela incúria dos clérigos. Então, esse aí é um retrato de Blaise Andrá, pseudônimo de Frederic Luiz Souset, poeta de origem suíça, escreveu uma proposta de preservação do patrimônio cultural brasileiro a pedido de Oliver Guedes Penteado. Então, as propostas que acontecem são numerosas nessa época. Esse trabalho que ele exorta a preservação do acervo religioso é de 1924. Então, Luiz C. do Carneiro Leão propôs, que era um deputado pernambucano, em 1923, a criação de uma inspetoria de morantes históricos dos Estados Unidos e do Brasil para preservar os monumentos públicos ou particulares que possuíssem interesse artístico ou histórico nacional. isso está em curso, mas não funciona. Vamos compreender daqui a pouco por que não funciona. Essa é uma imagem extraída da Wikipédia, muito interessante. Em 1924, o cardeal Dom Sebastião Lembre de Silveira Sintra chama a atenção para a necessidade de se preservar os bens culturais religiosos. O jurista Jair Lins elaborou também um projeto de lei federal em julho de 1925 com propósitos semelhantes. O Pelourinho com o Convento Franciscano é a única com essa dimensão. É uma igreja toda dourada, são cinco igrejas todas douradas no Brasil, duas das quais estão no Rio de Janeiro, uma outra em Pernambuco, essa em Salvador, uma em Pernambuco, a Capela Dourada e a Casa da Oração em João Pessoa, todas elas muito bonitas. Com frequência predomina o estilo nacional português, que é o barroco do barroco. O barroco no que tem de mais seu, mais próprio, com remissão, inclusive, às portadas mel, digamos assim, românicas. O estilo nacional português é uma imitação no retábulo de uma portada que é o grande estilo que o europeu gosta. você vai lá querendo ver barroco e ele te despreza. Eu fui lá para estudar neoclássico, quase apanhei. Opa, larga isso lá, vai estudar o românico, esse sim é o que eu escrevo, porque é o estilo da época em que Portugal se faz, se faz independente, período medieval. Quem não for a Portugal vai, é imperdível, pelo que ele tem de riqueza cultural, mas tudo pelo povo, o povo é muito legal, muito maneiro. Do norte, o da, o extremeia é mais, assim, mais distante, mas o nortista é muito legal. O nortista fala assim, ah, patoias do Rio de Janeiro, eu tenho um primo que trabalha lá, ele tem uma padaria, chama-se Manuel, tu conheces? Então, o português é imperdível, não faltem. Então, o deputado José Wanderlei de Araújo Pinho elaborou em 1930 o projeto de lei prevê-la e vai dar certo. Mas por que isso? Uma pista na Carta de Atenas, em 1931, a conferência assistiu à exposição das legislações cujo objetivo é proteger os monumentos de interesse histórico, artístico ou científico, pertencentes às diferentes nações. O Brasil não se preocupou oficialmente desse encontro. A gente ainda não tinha, a despeito dessas iniciativas, mas ele não foi apresentado com nenhum delegado, nenhum arquiteto. E eu tive um aluno que me falou um senhor já de idade, mais velho que eu. Ele falou, não, o Brasil participou sim, mas com uma secretária que participou desse encontro que foi muito importante e tal. Bom, não sei de detalhes. A conferência aprovou unanimemente a tendência geral que consagrou nessa matéria um certo direito da coletividade em relação à propriedade privada. é bom a gente lembrar que Vitor Hugo, no século XIX, quando se fez de novo um debate em torno da questão da preservação do patrimônio cultural, ele falou uma coisa que foi muito importante para a gente compreender a dimensão do que era a ideia, a noção da preservação do patrimônio cultural. Ele disse assim, a obra pertence a um proprietário, mas a sua beleza pertence a todos. Ele fala isso, portanto, de uma precedência do direito coletivo em relação aos interesses particulares. E, com isso, abre-se, em 1931, dentro do debate, inclusive no Brasil, uma noção que vai redundar na Constituição de 1934, onde a propriedade privada aparece subordinada à sua função social. Há quem pense que isso é da Constituição de 1988, não é, não. É de 1934. E, com isso, você vai poder instaurar o tombamento. Por quê? Porque o tombamento, querendo você ou não, é uma restrição ao direito de uso que o proprietário teria sobre o imóvel, sobre o bem. Porque você está proibindo ele de destruir o bem. em tese, ele teria até esse direito, mas aí é que entra o direito da coletividade. Então, é a partir dessa contribuição e dessa transformação que ocorre na Constituição de 1934, que é possível se criar uma lei que interfira no direito de uso da pessoa sem provocar nenhum tipo de indenização. Porque, se você for ver, nem faria muito sentido. Quando você preserva uma área, você está preservando uma qualidade de vida. e o preço dos imóveis daquela área vão para a estratosfera. É muito significativo. Há um fenômeno chamado gentrificação que ocorre nessas áreas preservadas com frequência. É preciso, inclusive, se esclarecer à população local sobre isso. Muita gente pensa que vai desvalorizar porque a casa foi tombada. Não vai, não. vai valorizar. E em Paraty é um exemplo disso. Eu gosto de mostrar Paraty porque ocorreu isso. A parte da vila dos pescadores foi toda apropriada pela especulação imobiliária. Os pobres pescadores achando que a casa deles valia um valor X, mas com o tomamento passaria a valer 5X. E os caras venderam por um X e meio achando que estava fazendo um grande negócio. E, com isso, a área preservada foi, redundou numa expulsão dessa classe de pescadores e tudo. Paraty é lindo, vale muitíssimo a pena. Inclusive, fazia o passeio na Bahia, na Bahia da Paraty. Lindo de morrer. Então, Mário de Andrade viria a ter o papel importante na elaboração de uma proposta de preservação do patrimônio cultural brasileiro. O Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937, utilizou várias de suas contribuições. Importante lembrar, as pessoas falam, eu sou um defensor arraigado do Decreto-Lei 25, inclusive, pela sua atualidade, mas a gente, às vezes, ouve as pessoas dizer, mas é um decreto-lei, foi criado numa ditadura, brá, 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 brá. Arrigou o Decreto-Lei e foi discutido na Câmara dos Deputados e no Senado. Aí, houve o golpe, ele ia ser aprovado, houve o golpe, Gustavo Capanema pegou os anais do Decreto-Lei, o texto do Decreto-Lei, que era lei, não era Decreto-Lei, e levou para o Getúlio Vargas, que assinou. Foi um dos primeiros atos do Getúlio Vargas, tanto que o número dele é 25. Há um outro, que é 3.866, que institui o parcelamento do tombamento. É de 1941, quatro anos depois. Então, você vê como foi a coisa toda. Ela tinha sido debatida já, o Decreto-Lei. Então, é isso aí. Acho essa pintura do Tarselho da Amaral. Belíssima. Então, o tombamento contemplou vários tipos de bens culturais. Eis aí, um centro histórico, como o Pelourinho, de uma erudição extraordinária. Candelária, bens imóveis, como essa igreja. Seu interior neoclássico, pintura de João Zé Ferino da Costa. Olha só esses embora. Ou melhor, a cúpula, essa é a vista da cúpula, o seu aspecto côncavo. Fotografia de Márcia Silveira, uma fotógrafa que é de um talento incrível. Aqui, Marechal de Odoro. Eu fui o parecerista do tombamento dessa cidade. Você repara que a escala é um pouco diferente, porque o bairro próximo ao convento franciscano é um bairro de elite, sempre. E você vê que esse bairro de elite, perto do convento de Santa Maria Madalena, é um casario, o resto do chão, é um casario que não é tão grandioso. Muito interessante com o seu cruzeiro monumental à frente. aqui uma torre sineira posta no lado da epístola, ao contrário do que só ia ocorrer nos conventos franciscanos. Ela aparece e aparece incorporada ao pano da fachada. Normalmente, ela é recuada. Ela apareceria no lado da epístola, portanto, o lado direito da igreja, que é, na verdade, o lado esquerdo de quem olha para a fachada. Então, no lado direito da igreja, ela apareceria, lá está também a capela da Ordem Terceira, com o contraforte, que dá belas discussões sobre a questão da restauração, se tira o contraforte ou não e tudo. Então, isso aí, um exemplo do tombamento, acervo de museus também, muito importante. E a igreja, a Ordem Terceira, e essa é a Ordem Primeira, na verdade, Ordem Primeira de São Francisco. O que acontece é que a igreja, ela é, na verdade, um museu. Independentemente do uso que ela tem até hoje inserido numa dinâmica litúrgica, a igreja, do ponto de vista da riqueza do material que é empregado nela, a quantidade de obras de arte, a maneira com que a obra é exposta, portanto, considerando uma museografia da exposição de painéis, um painel que parece ser de marroflagem, pinturas de teto, ilusionistas, que a gente está vendo também aí, azulejarias, móveis, trabalho de marcenaria, importantíssimo, trabalho de cantaria, de lavoura aqui. então é, ela é isso, e começou a haver um entendimento de que o tombamento da igreja não ensejava no tombamento de suas partes constituintes, não é? E isso, toda vez que acontecia algum evento de venda de material para um acervo e tudo mais, argumentava-se isso, não, o que é tombado da igreja, não o seu recheio. Então, eu posso tirar esse santo desse altar e vendê-lo, né? Isso acontecia sobretudo nas ordens terceiras, né? Em alguns casos, igrejas que ficaram, perderam o uso, a ordem se dissolveu, deixou de atuar, deixou de ser atuante, né? Então, isso é para a gente ver, vamos dar uma olhada na igreja do Pelourinho, né? A ordem terceira, a ordem primeira de São Francisco, uma igreja toda dourada, com uma nave gigantesca e colaterais, né? Normalmente, quando a igreja tem uma nave muito grande, ela não tem colaterais, porque já é uma igreja de salão, né? Como é, por exemplo, a igreja de São Francisco de Paula, no Rio de Janeiro, né? É uma igreja de salão. Essa não, ela tem os retábulos laterais, tudo com uma unidade estilística extraordinária, né? Que é o estilo nacional português e que tem no pano, tem no pano de fundo a pintura branca, né? Isso faz com que o ouro fique mais leve, o ambiente parece ser maior. Se você visita o mosteiro de São Dentro, aliás, eu quero levar uma turma minha lá, tenho que falar com o Dom Mauro, não apenas para ele deixar, mas para ele aparecer lá e dizer qualquer coisa, que eu já sei que fica legal. O mosteiro de São Dentro não tem, o pano de fundo dele é vermelho, é um vermelho bordô, belíssimo, mas dá um tom mais intimista, né? Enquanto que esse da Bahia é mais leve, né? E eu acho bonito no São Dentro, eu não vou mostrar isso agora, não dá, eu acho bonito no São Dentro é exatamente o tempo fluindo no meio das suas colunas, né? Não é o caso aí, aí está tudo decalcado no passado, um estilo só, estilo nacional português. No São Dentro, não, você tem a nave central que é estilo nacional português, você tem as falsas capelas laterais de ingresso, quando você entra, tem a capela de Santa Ida de Louvain, a esquerda, que é a direita de quem olha para o altar, e a direita, que é a esquerda de quem olha para o altar, a Santa Francisca Romana, um oblato, fundou a Irmandade de Oblatas, ela era viúva no São Dentro, e virou santa, era uma das mais festejadas. E aí você tem as capelas laterais que são relíquias do mobiliário francês, porque aquilo é estilo regência, não é estilo joanino, muita gente aí está caindo nessa, não é estilo joanino, parece um pouco, mas tem diferenças. Então, é estilo regência. O retábulo, o presbitério é rococó, Inácio Ferreira Pinto, Inácio Ferreira Pinto foi quem fez o Carmo, a Igreja do Carmo, e ainda a Capela do Santíssimo, que também é rococó, de uma tipologia um pouco diferente. Ah, e quem fale, acho que Dom Mauro já escreveu uma vez, se reportando, ao estilo Dona Maria, que é acertado você dizer, mas acho que pode... A Regina Anacleto, em Portugal, fala do estilo Dona Maria lembrando a... Associando ele um pouco ao desenvolvimento neoclássico. Então, é isso aí. Aí está o teto e o presbitério dessa igreja, que são belíssimos. Cerro 17 e 18, o Fernando de Alacqua. É a igreja... Aqui a imagem do orado, que seria São Francisco com... É o estigma que ele vai receber de Cristo. O teto, esse teto eu acho o mais belo do Brasil, mesmo não sendo um teto ilusionista. É de uma beleza extraordinária, essas molduras têm função estrutural, não se fez essas molduras só para emoldurar a pintura, ela aumenta, é como se fosse uma abóbora de aresta. A abóbora de aresta é mais resistente. Então, eis aí o interior. Como você coibiria a venda de uma escultura se a ordem desejasse fazer? Seria um prejuízo para o tombamento, porque o todo está associado a uma unidade que é o acervo que se quis preservar. Isso vale também para coleções particulares. O Museu David Carneiro é um exemplo disso. Quiseram leiloar, é o Museu de Armas, quiseram leiloar, pode, a lei não proíbe, então, ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de... não seja por força de lei. Só aquilo que estava tombado era o acervo e não as peças individualmente. Foi tombado o acervo. Então, ele não poderia ser dissipado, porque aí seria a destruição do bem cultural, que é uma construção da razão humana. E aí foi uma briga, isso dentro do que eu participei. e que teve uma consequência muito legal, que foi o Ministério Público ajudar a gente e falar não pode, tem que vender tudo junto. Então, assim, o acervo foi preservado. E acontece isso na igreja. Se você começa a dissipar uma peça, outra, outra, isso acaba comprometendo o todo que se quis valorizar. valorar, melhor dizendo. Então, eis aí, eu acho essa igreja uma das mais representativas do estilo nacional português e das igrejas todas douradas. Então, a apresentação do acervo móvel integrado dentro das igrejas foi sempre um desafio para os proprietários e para o poder público interessado nessa salvaguarda. aí, Santos, eu não vou entrar nessa especificidade, a imaginária baiana com a sua riqueza, com a sua inundação e elegância, sempre extraordinária, é a mais alegre, inclusive, é a mais alegre. E eis aí de Manoel Anasso da Costa, do século XVIII para o XIX, esse grupo escultórico no limitante ali, né? E aqui uma Pietá baiana. Também da Bahia, Francisco Manoel das Chagas, o Cabra, né? É um artista ainda pouco conhecido, a sua produção não é muito clara, tem ainda áreas para serem estudadas e preservadas, né? Sua obra é pouco conhecida no contexto nacional, não está fazendo muitos exemplares, né? Então, há uma riqueza muito grande de arte brasileira do período colonial, né? aqui da imaginária paraense, um estudo excelente, Kátia Bogeia, né? Mostrando as semelhanças do cânon indígena com as imagens feitas pelos índios, do cabelo grande, que é um traço identificador da cultura indígena, né? E problemas de conservação, né? Repara que a sucessividade de camadas pictóricas fazem os santos ficarem todos parecendo gordinhos, né? Mas, na verdade, são tintas que são sobrepostas e começam a perder o delineamento facial, né? Deles, né? Então, isso aí, agora, não vou tomar muito tempo, porque já está, como já estamos com 50 minutos, faltam só 10 minutos para eu acabar. Então, essa é uma Nossa Senhora da Assunção. No museu, está como Nossa Senhora do Rosário, né? Nem Pensar, é uma Nossa Senhora da Assunção, que já em Carrinho de Miranda, acho que é o primeiro pintor a fazer, ela com a mão no coração e com a outra mão esticada, né? Murilo faz ela na diagonal, com a mão virada para baixo, mas Carrinho de Miranda coloca isso, vigeu durante muito tempo, a mão no coração, né? Aí uma Santa Maria Madalena, né? Francisco Chalé de Brito, Atribuída a ele, dos mais belos exemplares da arquitetura barroca nacional, né? Então, em 1985, foi exarado pelo Conselho Construtivo do IFAM um documento em que se afirma que tudo que havia sido, todas as igrejas tombadas tinham seus acervos tombados também. claro que isso não desincumbiu o IFAM de proceder a um inventário nacional de bens da arte sacra, né? E isso, esse inventário vai facilitar também a busca de peças roubadas, né? Há casos aí notórios, né? Não vou dizer nome de colecionador nem nada, mas que tiveram que inclusive indenizar porque a peça foi parada, fazia o dele, né? A peça sumiu da igreja e depois ele apareceu expondo, né? Dez anos depois, achando que o crime prescrevia em dez anos, né? E o juiz sabiamente falou o que prescreve é a pena, né? O crime não prescreve nunca, devolva imediatamente essa obra. E ainda imputou uma pena lá para pagar a comunidade local. Então, isso tem, né? Na área de roubos, né? O próprio mosteiro de São Bento sofreu um roubo de um lampadário de São Braz, né? Se não me engano, porque não é uma coisa tão difícil assim, né? O acervo de uma igreja não fica com grades, com vidros, ele fica exposto à devoção humana, né? Então, sempre suscetível de ser roubado, né? Então, em 13 de maio de 1985, houve essa deliberação do Conselho Construtivo que declarava tombadas as obras inseridas nas igrejas que haviam sido tombadas pelo IPHAN. Então, bom, mas isso é uma parte do acervo preservado de arte sacra. Existe uma outra parte que pertence ao colecionismo particular. Ela foi feita desde os momentos iniciais para pertencer à devoção domiciliar. Nunca pertenceu a uma igreja nem nada. Esse acervo é riquíssimo também e esse acervo não é suscetível do tombamento porque carece de ser localizado, analisado, estudado, valorado, enfim. Então, o que que o governo brasileiro fez seguindo as recomendações de Paris de 1964? ele fez em 1965 uma lei muito boa. Essa lei é a Lei 4.845 que ela perde, ela não tem o caráter discricionário que o tombamento possui. O que significa isso? O tombamento só passa a ser considerado bem protegido pelo poder público se ele passar por todo o processo de tombamento. Então, você abre o processo, faz o parecer, notifica o proprietário, o proprietário anui ou recusa, aí você faz o tombamento compulsório, se for o caso. E etc., etc., etc. Isso é muito dispendioso para você fazer em coleções particulares. Se você for ver, todos nós temos em casa alguma coisa de interesse cultural que poderia chamar a atenção se não do órgão público federal, mas do estadual municipal. Um quadro, uma escultura, um bem cultural, de qualquer natureza que seja. Então, ele criou uma lei não discricionária. E eu vou ler para vocês a lei aqui. Espera aí. Ah, não, eu acho que eu vou ter aqui. Está aqui. lei 4.845 de 19 de dezembro de 1965. Proíbe a saída para o exterior de obras de arte e ofícios produzidas no país até o fim do período monarca. Porque é essa a ameaça que paira sobre o bem cultural móvel. Ninguém vai usar uma escultura do aleijadinho como lareira, como lenha na lareira. Não faz sentido isso. O que paira como ameaça a esses bens é a possibilidade de ser vendido para o exterior. É uma lei curta. Tem três itens só. Diz ele. Fica proibida a saída do país de quaisquer obras de arte e ofícios tradicionais produzidas no Brasil até o fim do período monárquico, abrangendo não só pinturas, desenhos, esculturas, gravuras e elementos de arquitetura, como também obras de talho, imaginário, universaria, mobiliário e outras modalidades. Olha só, isso é uma lei feita principalmente para o acervo de arte sacra. artigo 2. Fica proibida igualmente a saída para o estrangeiro de obras da mesma espécie oriundas de Portugal e incorporadas ao meio nacional durante os regimes colonial e imperial. na verdade, seria regime monárquico, não exige regime imperial. Então, os regimes colonial e imperial. Então, obras como o grupo escultório que está no saguão do Colégio Santo Inácio, com a crucificação de Cristo, Maria e João. parece que é de origem portuguesa. Embora os jesuítas estivessem no Morro do Castelo, foi fundado pelo Frei Francisco Dias, olha aí, é padre Francisco Dias, jesuíta, mas não é aquela determinação do Conselho de Trento. e por Jorge Esteves, que tivessem feito grandes obras de uma qualidade artística notável, como foram os retábulos, que o próprio Lúcio Costa julgou que fossem portugueses, mas depois se viu que não eram. Eram brasileiros mesmo, brasileiros. e também pelo menos os santos, São Lourenço, que ficou em São Lourenço dos Índios, Santo Inácio e acho que o outro é São Francisco, não é o de Borja, não, São Francisco de Paulo, eles teriam do mesmo autor também, é do mesmo autor. Então, esses são brasileiros, mas o São Francisco de Borja e a Nossa Senhora da Conceição e esse grupo escultório que também estavam lá parecem ter vindo do estrangeiro. Então, mas qual estrangeiro? Portugal. Não vale qualquer país, é Portugal. Fica vedada, outro sim, a saída de obras de pintura, de escultura e artes gráficas que, embora produzida no estrangeiro no decurso do período mencionado, nos artigos antecedentes, representem personalidades brasileiras ou relacionadas com a história do Brasil, bem como paisagens e costumes do país. Ora, esse artigo aqui é para pegar France Post, porque os France Posts foram comprados pelo governo brasileiro no século XX já. Então, esse pega, foi um artigo feito especificamente para France Post. Só que existe um problema nessa redação, depois se percebeu, e eu vou encerrar com essa provocação para a gente meditar e poder sugerir, pressionar as instâncias governamentais, existe um problema nessa redação. Primeiro, esse aqui, olha só, fica proibido a saída do país com as que eram obras de arte e ofícios tradicionais produzidas no Brasil até o fim do período monárquico. Então, se produzidas no Brasil, pega um problema grave. muitas obras feitas por grandes artistas na fruição do Prêmio Viagem foram produzidas fora do país e não no país. Primeira Missa do Brasil foi produzida em Paris, 1859. Ah, mas retrata, olha, está protegida pelo artigo 3º, que retrata a missa no Brasil, retrata uma passagem brasileira, mas vista de Roma de Agostinho José da Mota não retrata a cena brasileira. Então, vista de Roma com os imbólios da Catedral de São Pedro não está protegida. Está porque pertence ao acervo do Museu de Belas Artes, mas não estaria, efetivamente. Entende? Então, existe vista de Capri, de João Batista da Costa, a mesma coisa. Então, tem muitos artistas que foram para a Europa, moraram lá no exercício de seu Prêmio Viagem e produziram obras. Dançarina Montenebrina também é uma obra que não retrata o personagem brasileiro e é fundamental para a história da arte brasileira. Aqui, olha só, eu optava para mostrar uma obra que foi feita no exterior, que é a mais importante representação temática no mundo, que é o Cristo em adulto, de Rodolfo Merandelli. Uma obra em estilo realista, um Cristo com um aspecto totalmente judaico, esse nariz adulto, Maria Magdalena com uma representação extremamente sensual. essa obra foi feita em Roma, não retrata personagem brasileiro. A rigor, se não fosse o fato dela pertencer ao acervo público, ela não estaria protegida. Então, isso é uma coisa que tem a redação. Eu cheguei a fazer uma proposta na época, fiz junto com Glaucia Cortes Abril, uma museóloga, e encaminhamos dentro do IFAM, mas o assunto nunca passou da coordenação geral. As pessoas têm sempre medo, com uma certa razão, de levar qualquer assunto legal para ser debatido no Congresso, dado o sentido, com frequência, comprometido do Congresso. Lembremos-nos que na revisão constitucional, que houve, muitas pessoas nem sabem que existiu esse processo, mas houve uma revisão constitucional em que se propôs que o Estado só fizesse tombamento de bens públicos. Portanto, Ouro Preto, Paraty, tudo isso se perderia. Deputado Jutaí Magalhães, que fez essa proposta maluca. Eu fui a Brasília na época, fui no Congresso, o deputado, o senador, mas na época ele era deputado. Arthur da Tavla nos recebeu, nos apoiou, e ele e o assunto a gente conseguiu reverter. A gente conseguiu reverter. Então, as pessoas têm medo de levar o assunto para o Congresso, com uma certa razão, porque o Congresso é meio doido, mas vamos ver. Então, eu agradeço a todos a oportunidade, agradeço especialmente a Dom Mauro e me coloco à disposição para tirar alguma dúvida. Obrigado, professor Marcos Sadeu, com uma satisfação em tê-lo conosco. Pena que ainda há distância, mas que em breve possamos estar juntos aqui na Faculdade de São Paulo. Excelente apresentação, elogios aqui de alguns participantes. Vou fazer dois pequenos comentários. A questão do patrimônio do Mosteiro São Beto, Rio de Janeiro, que citou o lampadário que foi roubado há algum tempo atrás, há alguns anos atrás. por mais bem guardado que seja o acervo, um vez por outra ainda desaparece. Essa é de vez em quando. Depois do lampadário, outros sinistros aconteceram. A questão da invocação dos santos, você apresentou uma Nossa Senhora da Assunção, falando que tinha sido cultuada, falando de uma outra invocação. Nossa Senhora do Rosário, mas é uma Nossa Senhora da Assunção. Mas isso acontece, às vezes, aqui, por exemplo, no Mosteiro, nós temos uma Nossa Senhora da Candelária, que foi cultuada como Nossa Senhora do Rosário. Ela esteve na Fazenda Beneditina do Iguaçu e lá ela foi cultuada como Nossa Senhora do Rosário. Então, às vezes, às vezes, queremos dar uma identidade àquela determinada representação à geográfica, mas é importante saber também por que motivo ela foi cultuada com outro nome. Então, tem disso. Então, eu gostaria de falar sobre esses dois comentários. Só isso. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de ter alguma pergunta, algum comentário. A Clancy está cumprimentando o professor Marcos Tudeus. Parabéns. Aliás, a Clancy será a nossa próxima conferencista, que vai tratar da arte de Boiron, aqui no Rio de Janeiro, na Capela de São Gerardo, no Alto da Boa Vista. É ótimo. Eu já estive lá. Precisa urgente de tratamento. Não sei se já começaram a fazer alguma obra lá, mas precisa de trabalho de restauração correndo. Pinturas parietais lindíssimas. Há obras em andamento, não nas pinturas, mas sim. Parabéns à Clancy. O complexo em si já está passando. Nossa, obrigado. Cumprimentos à Clancy. Cumprimentos também da Maria Helena Minguessa da Rocha Leão. E está picotando a sua fala, Dom Mauro. Não sei o que está acontecendo. Agora está de direito. Sim. Então, é isso. Eu acho que não tem, então, pergunta, nenhum comentário. Só agradecemos. Queremos também lembrar da importância da última apresentação, que foi a da Karen Filipov enaltecendo. Foi excelente ouvir, assistir, muito boa. Muito boa. Eu sou o cardeal Dom Sebastião Leme, da importância que o Dom Sebastião Leme... Viu o contexto que ele acontece, várias pessoas atuando junto com ele. Sim, sim. E não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. São Paulo também, houve também o cardeal que criou o Museu de Arte Sacra, que é um museu lá com um encanto, o museu deles. Muito bom. uma beleza. Então, é isso. Mais uma vez os nossos agradecimentos e nos vemos... Eu que agradeço, Dom Mauro. Olha aqui, agradeço também ao senhor pelo trabalho à frente do nosso tempo, da nossa igreja tão bonita. Eu costumo dizer a mais bela do Brasil, mas eu sou suspeito que eu sou beneditino igual ao senhor. Graças a Deus. Então, nos vemos aqui no dia 26 de junho. Isso? Ótimo, ótimo. Um grande abraço, um abraço para todos. Muito obrigado e uma presença. Tchau. 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 Tchau.